Nesses mais de 10 anos que eu trabalho na Ponto, eu nunca acompanhei uma família que foi beneficiária e ela estava ali recebendo benefício e não trabalhava. Ela trabalhava em trabalhos informais, na maioria, algumas adentravam inclusive ao trabalho formal com carteira assinada de trabalho e saía dos programas de transferência de renda. E isso é importante a gente destacar, porque a fome não é algo que é culpa da pessoa, muito pelo contrário. Então nós, quando a gente traz essa proposta do Renda Básica Permanente de Jacira Silva, que é um transferência de renda no valor de 600 reais para as pessoas que estão em situação de fome e segurança alimentar, que recebem até 3 salários mínimos e o dobro para mulheres chefes de família ou pessoas que são cuidadoras de idosos, pessoas com deficiência ou doenças raras. Quando essas pessoas recebem esse benefício e elas vão se estabilizando na sua situação de saúde, de bem-estar, porque eu acredito que a alimentação saudável é uma questão de bem-estar, ela pode ser ligada à Secretaria de Trabalho, de Educação, da Agricultura inclusive, para que elas retomem, são inseridas no mercado de trabalho, ou sejam reinseridas no mercado de trabalho. Veja bem, uma pessoa que tem 40 anos de idade, depois desse período de pandemia, dificilmente ela consegue retornar ao mercado de trabalho com facilidade. Então ela precisa ter um programa também que faça com que ela seja reinserida. O governo pode fazer uma parceria com o setor de serviços, já que a gente não tem setor de indústrias aqui no Distrito Federal. E também nessas parcerias e nesse diálogo entre as secretarias, que essas pessoas retomem aos locais de trabalho, ou sejam inseridas pela primeira vez no mercado de trabalho. As pessoas que estão no desemprego hoje, a maioria são mulheres e pessoas jovens. Inclusive, a gente sabe que a falta de esperança nesse momento é algo que tem adoecido muito a juventude. Então a gente precisa também trazer possibilidade para o futuro dessa juventude. As se... Legenda por Sônia Ruberti